E depois daquela musiquinha que dá o frio na espinha, estou eu aqui de volta. A gente não vai refazer a audiodescrição que a gente já fez na primeira formação. Lembrando que eu estou aqui com Gisele Teles ainda e já respondendo uma perguntinha rápida do chat. Perguntaram, mas por que audiodescrição? Porque nós temos professores com deficiência visual ou até mesmo sérios. E aí é importante, assim como quando a gente tem um aluno na escola, a gente sempre falar do que está aparecendo. As imagens, as pessoas que estão falando para elas terem noção de qual é a imagem, certo? Estou aqui hoje, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, é um prazer todo meu. A gente chamou a Gi hoje para ajudar porque estamos no Trabalho em Equipe 4, é a última formação dessa sequência de Trabalho em Equipe. E essa é de Linguagem e Ciências Humanas e ela é da nossa equipe aqui de Ciências Humanas. E aí, diretor, põe para a minha equipe, por favor, só para a gente falar rapidamente da nossa equipe de Linguagens, que é composta pela Ana Laura, que é nova aqui com a gente, que ajudou a elaborar essa pauta, inclusive, que é uma professora de Educação Física. A Alexandra, de Língua Inglesa. A Dani. A Letícia. Eu que vos falo, agora sem barba. A Rosa. A Simone. A Rosângela. A Priscila Prestes. E o Elton Queiroz, que também ajudou a elaborar essa pauta. Muito bem. Então, a gente vai falar agora um pouquinho do percurso, né? O que a gente vai ver hoje aí nessa formação, nesse último bloco da formação de vocês aí, que eu vou contribuir um pouquinho aí com a minha área de Ciências Humanas. Então, na tela agora para vocês, eu vou ler para vocês o percurso. Então, a gente vai começar falando da Irmandade Natural da Linguagens e Ciências Humanas. Depois, a gente vai associar a Educação Física, especificamente, às Ciências Humanas, né? Trabalhar um pouquinho aí práticas corporais, o corpo em evidência. Aí, a gente vai dar um exemplo, né? Da Educação Física associada às Ciências Humanas no Ensino Fundamental. Depois, a mesma coisa, mas associada ao Ensino Médio. E aí, a gente vai relacionar as tecnologias, as narrativas, as relações sociais. Aí, a gente vai falar um pouquinho mais de arte, né? A arte como elemento fundamental das Ciências Humanas, as tradições e as heranças culturais, que é a unidade curricular 1, lá dos itinerários formativos. E trazer também um exemplo da arte com Ciências Humanas, tanto no Ensino Fundamental, quanto nos Ensinos Médios. Aí, a gente vai dar uma sugestão, né? De como construir um projeto artístico, articulando aí essas duas áreas de conhecimento. Vai mostrar a elitiva aí, que eu acho que é o que está todo mundo esperando, né? Que nos conta aí a história sobre o tropicalismo. Um desdobramento, as referências, e aí a gente encerra com vocês hoje. Como objetivos da nossa pauta, nós temos aí, explorar as possibilidades integrativas dos componentes curriculares da área de linguagens, suas tecnologias e das Ciências Humanas. Compreender também esses movimentos de integração entre os componentes curriculares e as áreas. E articular o compromisso com o resultado e educação integral dos estudantes, com as habilidades a serem desenvolvidas. E como eu sempre falo, a educação integral não é o programa de educação integral, e sim o aluno como um cidadão, como um conhecedor das coisas. A competência geral da BNCC, reiterada pelo currículo paulista, é essa aí que vocês estão lendo. Felizmente a letra está grande o suficiente para ver o celular. Mas é basicamente pensar aí na tal da curiosidade intelectual, pensando aí nas Ciências, testando hipóteses, testando criatividade, resolvendo problemas, criando soluções. É importante frisar aí nessa competência geral da BNCC, que fala sobre curiosidade intelectual, que quando eu estava na faculdade alguém falou, alguém falou, a professora de História da Arte traz para mim assim, existia lá no Egito uma biblioteca com muito conhecimento, foi a maior biblioteca de conhecimento ali da antiguidade, que era a Biblioteca de Alexandria. Hoje esses nossos alunos têm essa biblioteca no celular, na palma da mão. Ele tem quase todas as informações do mundo aqui, no celular. Então talvez a gente pensar em assimilação de conteúdo, e juntar muita coisa dentro da cabeça, decorar datas e decorar essas coisas, talvez não seja mais tão necessário na modernidade que vivemos aqui, com isso aqui. Eu quero saber o ano da Revolução Francesa, eu digito aqui no Google. Mas como articular esse conhecimento? Como pensar nesse conhecimento, exercitar essa curiosidade para ir no foco desse conhecimento, ir para onde você pretende ir. A competência específica de linguagens é conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana. Quer ir põe na tela para mim, por favor, diretor? E pensar principalmente em pensar em como colaborar e criar soluções para isso, para esse conhecimento, pensando em uma sociedade mais justa, democrática, e inclusive a competência do ensino médio, também a competência geral número 2, que é compreender processos identitários. Que é o próximo slide. Que é o próximo slide, por favor. Que a gente vai pensar em relação de poder, práticas sociais de linguagem. Quando a gente fala de práticas sociais de linguagem, a gente está falando de como as pessoas se comunicam, como eu vou me comunicar com você, como você se comunica. Até essa questão toda aí do chat, do abono, das abonadas, né? Tudo ali, mesmo uma palavra próxima. São formas de práticas sociais de linguagens, de poder de comunicação e tudo mais. Até dá para puxar aí, como exemplo, falando dessa competência específica, e isso mesmo, assim, estamos esperando, aqui no chat é onde a gente tem algum tipo de voz, né? Onde a gente sente que alguém está vendo, que a gente está falando, que a gente está se comunicando com os nossos pares, que não estão na nossa unidade escolar. E entende-se isso, né? É uma forma de comunicação, é uma relação de poder na comunicação. Que não vai chegar onde a gente espera que chegasse, né? Que é gabinete, que são lugares, assim, que não é EFAP, que é escola de formação, mas que a gente pelo menos se sente ouvido, pelo menos sente que tem mais pessoas com os mesmos incômodos que a gente. Então, há de se entender. E aí, passando para frente, a competência docente, o que se espera que o professor se desenvolva aí nesse ATPC, é ele conseguir desenvolver um processo de ação e de investigação que vai possibilitar seu próprio aperfeiçoamento pessoal e a sua própria prática pedagógica. Muito bem, Rodrigo. Então, antes da gente começar a falar, né, propriamente aí da pauta de hoje relacionando linguagens com as ciências humanas, vou pedir professores para vocês, então, separarem aí o diário de bordo de vocês, né? Não esqueçam de deixar aí a data, anotar a data da reunião, né? Anotar aí os comentários ou reflexões mais pertinentes aí ao assunto trabalhado, né? E também, por fim, fazer uma avaliação, né, de tudo que foi comentado aí no dia de hoje, certo? Então, dá um tempinho aí, enquanto vocês vão pegando o diário, imagino que vocês já estão com ele. O Rodrigo vai passar para a gente aí uma sensibilização bem interessante sobre o tema. Na nossa sensibilização hoje, e aí falando aí da audiodescrição, nós temos aí uma imagem. Essa imagem é um quadro do Eugène Delacroix, que se chama Liberdade Guiando o Povo, que ela é de 1831. Essa imagem é uma mulher, basicamente uma mulher com o vestido rasgado na parte do busto, segurando a bandeira da França, caminhando sobre pessoas aparentemente mortas ou derrotadas. E tem um homem atrás segurando uma espingarda com uma cartola, tem uma criança segurando uma pistola do outro lado dessa mulher, ela está no centro do quadro. tem um outro homem no fundo com uma aparência um pouco mais humilde. Observando essa imagem com bastante atenção, vou dar dois minutinhos aí no chat para vocês contar para a gente como é que a gente pode ligar as linguagens e as ciências humanas partindo dessa pintura do Eugène Delacroix. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.